Todo mundo aqui vai dançar Aquele que não dançar vai engolir chumbo Caiteiro, toca o negócio E aí, Deus P do D&D Bota pra girar, moleque Essa é a tropa do Bill Vai, vai dançar com o Bill Puxa a troca Balança, balança, glock Balança, balança, glock Mostra essas piranha Que a troca tá foda Balança, balança Tira a pistola da cintura Joga pro alto e dá um golpe Balança, balança, glock Balança, balança, glock Mostra essas piranha Que a troca tá foda Balança, balança, glock Balança, balança, glock Balança, balança, glock Mostra essas piranha Que o Jajá tá forte Mostra essas piranha Que a troca do rio Eu vou passar zarrando A glock com pentão de 30 Eu vou passar zarrando A glock com pentão de 30 O pent, o pent, o pent, o pent, o pentão de treta Eu vou passar zarrando a Glock com o pentão de treta O b**** te dá capica, o b**** te dá capica Eu vou passar zarrando a Glock com o pentão de treta Eu vou passar zarrando a Glock com o pentão de treta E aí, dois pé do DND, é só touro com coça, moleque doido Essa é a tropa do Bill Vai, vai dançar com o Bill Puxa a troca Balança, balança a Glock, balança, balança a Glock Amostra essas piranha que a tropa tá foda Tira a pistola da cintura, joga pro alto e dá um golpe Balança, balança a Glock, balança, balança a Glock Amostra essas piranha que a tropa tá foda Amostra essas piranha que a tropa tá foda Amostra essas piranha que a tropa tá foda Eu vou passar zarrando a Glock com o pentão de treta Eu vou passar zarrando a Glock com o pentão de treta Eu vou passar zarrando a Glock com o pentão de treta